O carro prata passa pelo cruzamento e é atingido na lateral pela moto. Por este outro ângulo, é possível ver que a motociclista não respeita a parada obrigatória. A jovem cai e fica no chão por alguns segundos. Ela é amparada por pessoas que estão no local. O carro atingido pela moto dá ré e o motorista volta para ajudar. Em maio deste ano, no mesmo cruzamento, as câmeras de segurança também flagraram um acidente. Repare que o Gol Branco para na esquina ao perceber que outro carro passa pela avenida principal. A Paraty desvia do Gol, avança o cruzamento e atinge o Cross Fox, que com o impacto derruba a placa de identificação da rua e bate no muro de uma casa. Na rua em que a Paraty estava, existe uma placa de parada obrigatória. Ninguém se feriu.